O BateBasezinho, o primeiro fanzinho da BateBase dos 25 anos, temos um texto aqui do nosso amigo Robson Brasil, tá? Pra quem não sabe, ele é o nosso Adam West aqui da BateBase, e eu vou ler aqui o texto dele aqui, pra quem pegar, é o primeiro texto que nós temos aqui do Robson, vou ler o texto pra você, alguém que quer que você esteja, tá? Um abraço meu, todos os nossos amigos que estamos aqui vão sentir falta de você. Então vamos lá, ele colocou aqui, 25 anos da BateBase em Robson Brasil, me recordar como conheci a BateBase hoje, em 2022, não é uma tarefa fácil, pois talvez o falte alguma precisão. Logo, já me anteciparei as desculpas no caso de equívocos, afinal, antecede 2005, se é que não foi nesse mesmo ano. E a razão sobre ser aquele ano simples, foi o primeiro evento do fã-clube que participei no Shopping Internacional de Guarulhos, organizado como sempre pelo idealizador e fundador da BateBase, e hoje conhecido como Renato Morcego. Bem, a rede social da época era o Orkut, sim, aquele mesmo, e salvo engano, o Renato me encontrou na rede, acredito por acesso às outras páginas sobre o homem morcego que eu participava. Não recordo de eu ter acessado a BateBase, mas o importante é que o primeiro passo foi dar de conhecer esse canto-clube já formado, e sua filosofia que era reunir o lado do Batman, independentemente de ser colecionador ou leitor das HQs, ou apenas que assistia uma ou mais versões do herói, seja no cinema ou na TV. Enfim, a ideia do Renato sempre foi unir pessoas com esse interesse em comum, o Batman, e com isso conheci diversos amigos e cosplayers, descobrindo assim a denominação do que eu fazia, que era fazer estilo uniforme de um personagem, no meu caso, Batman, de 1976. E desde então participei de eventos da BateBase e de cultura pop em que BateBase participava, dentre eles no Anime ABC, o programa Vitrine na TV Cultura, JediCon, exposição na estação C do metrô, pré-estreia do Batman Begins, lançamento em São Paulo, do livro Softball Crash, do escritor Jorge Ventura e outros. Nestes, eu me apresentava como um Batman da BateBase, no período com a Catwoman e o Robin, que preservarei suas identidades civis, mas há outros Batmans também, e quando há oportunidade de mais um estar nos eventos, é sempre uma ótima curtição. Falávamos que era um verdadeiro bate-papo, promovendo o fancube, sendo o mínimo que poderíamos fazer, já que o Renato sempre organizou, buscando patrocinadores, parceiros e locais. Se responsabilizando contudo, tamanha sua paixão e orgulho de ver a BateBase se prolongando. E em algum momento do uso, o Renato enxergou que o propósito da BateBase era muito maior, embora tenha o Batman como centro. Ela é agregadora, acolhedora e inclusiva, e desde então é comum vermos os fãs de outras tribos, compartilhando informações e experiências com os fãs do Batman em seus pais, inclusive sem distinção de ser Marvel ou DC, ou outros ícones da cultura pop, seja animes, música e outros entretenimentos. Afinal, a ideia é que todos se sintam bem e divirtam-se. Uma pequena prova dessa agregação são as diversas emissões do programa BateBase no ar, que poderão ser revistos no YouTube, no canal Fã Clube BateBase. Acessem e inscrevam-se. Ressalta-se que a BateBase é uma união sadia de pessoas do bem, respeitando as diferenças, sem implicações nas diversas crenças, etnias, classes sociais ou qualquer outra desagregação social. Robson, Brasil. Vivo Robson! Vivo Robson! Quem ainda não pegou o fãzinho e depois, por favor, peguem comigo aqui, ainda temos algumas edições, tá? E eu sei que é triste, nós estávamos falando aqui com vários amigos, a gente não consegue conter o choro, mas Coisas da Vida, como eu sempre falo, e como o nosso querido amigo Félix falou com certeza, com certeza ele está aqui hoje aqui entre nós aqui, saudando todos aqui, todos os amigos que o conhecem aqui há mais de 10 anos, até novos amigos. E Robson, mais uma vez, muito obrigado por ser um amigão nosso, nosso Batman, né, BateBase? No, não vamos... Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.